Oi galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal VSM Games, trazendo mais um vídeo para vocês verem pessoal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como vocês estarem pagando esses GIFs que vocês compram através do Pix. Nesse site aqui como vocês podem estar vendo, que é o Zero Trace Games, através dele pessoal, vocês conseguem estar fazendo compra de GIF card pagando com Pix. E a promoção como está dizendo aqui, está válida nele também, viu? Todos os sites que tem parceria com o Garena, tem a promoção válida. Então, vale ressaltar também que é muito importante vocês ficarem de olho nisso. Tem muitos sites que às vezes não pegam esse evento, então é bom não fazer recarga por lá. Porque todos que é associado com o Garena tem a promoção de bônus, beleza? Então pessoal, como funciona? Primeiramente, vai ter essa aba aqui para vocês, certo? Vocês tem aqui em cima as categorias, para qual você vai querer recarga. Você vai entrar aqui nessa categoria Jogos Mobile, e aqui temos Free Fire, o Speed Drifters, o PUBG, Avac Life e Lords Mobile. Vocês vão entrar na categoria Free Fire, vai carregar essa tela para vocês, certo? E esses valores. Tem a recarga de 150, 75, 50, 20, 10, 300 e essa de 199. Só que essa aqui no momento ela está indisponível, não está disponível no momento. Então, como funciona pessoal? Aqui vocês vão efetuar o valor que vocês querem. No meu caso aqui, eu vou pegar, por exemplo, essa de 3 aqui, que é a que eu mais compro aqui. Para mandar de bônus para o pessoal, que usa o meu código do TikTok e do Kawaii. Que inclusive temos um grupo no WhatsApp que está nos fazendo isso. Quem aí está afim de faturar uns Gimas, pode estar entrando no grupo através do link que está na comunidade, beleza? E depois de vocês clicarem aqui, vão vir para essa janela aqui. Aí aqui tem duas opções, continuar com o Pix ou continuar. Mesmo que esteja continuar com o Pix, vocês vão nessa opção aqui, continuar, beleza? Apertem em continuar, em seguida vocês serão mandados para essa janela aqui. Nessa aba, vocês vão selecionar a categoria Pix, que é o envio automático e imediato. No caso, é a forma rápida. Aqui diz a seguinte forma, esse método aqui, que é o mercado pago, você vai ter o envio automático após análise. Nessa transferência bancária, é 20 minutos a 2 horas. No PicPay, é envio imediato também. Aí vocês vão selecionar a categoria Pix. Após selecionar a categoria Pix, vai aparecer para vocês gerar um QR Code. No meu, que eu já gerei ele no caso. Após o QR Code ser gerado, você vai escanear com o celular de vocês. Onde está o dinheiro de vocês na conta ou em qualquer outra plataforma que vocês estejam com saldo. Aí você vai escanear. Quando você escaneia, vai aparecer para você pagar. Quando você paga, automaticamente, como você vai criar uma conta nesse site aqui com o e-mail, eles vão mandar um cupom de resgate para o e-mail de vocês. Aí nesse cupom de resgate, vai ter a opção acessar pedido. Você vai apertar em acessar pedido lá no e-mail quando eles te mandarem. E lá tem a opção, quando você apertar em acessar pedido, você vai acessar o conteúdo solicitado, que no caso é o que você comprou. E aí vai estar uma outra janela onde você vai digitar o código de quem comprou, no caso. Então, pessoal, aqui no exemplo que vocês podem estar vendo, vai estar no e-mail de vocês. Como vocês podem ver que eu já fiz muito pedido pela 03. Então, aqui vai estar para vocês essa mensagem aqui. Aqui, ó, acesso ao conteúdo digital comprado. Vocês vão apertar nele. E aqui, vocês vão estar efetuando o acesso aqui, ó. Acessar conteúdo. Quando vocês apertam aqui, vão redirecionar vocês para essa tela. Aí aqui você vai apertar em não. Você vem aqui, não sou um robô. Prosseguir. Fecha. E aqui terá essas opções para você, ó. Como é a recarga lá no caso, você vai apertar aqui, ó. Clique para abrir. Rola aqui. Vem aqui nessa opção, resgatar recarga. Só que no meu caso, como essa recarga já foi resgatada, pode ser que não me apareça a aba de colocar. Aí, ó. Já foi resgatada, tá vendo? Mas, para as que não for, vai aparecer uma tela bem aqui pedindo para a gente colocar o ID da pessoa. No caso, você vai fornecer o seu ID e vai apertar em prosseguir. E aí vai aparecer essa tela para vocês, depois que vocês apertarem em prosseguir. Entendeu? Essa telinha aqui, ó. E status de recarga e tal. E após isso, vocês podem estar entrando no jogo, esperando no máximo 2 minutos, que a recarga de vocês vai estar disponível. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o likezinho, ative o sino para receber as notificações, porque o canal, o YouTube não está notificando a galera, então se vocês fizerem isso, pode ser que facilite para a gente. Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.